o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês Marcela pontos aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire e hoje galera chegou aquele evento tão aguardado por vocês né que eu chame de volta e vou tá mostrando como que vocês vão fazer para você realizar o chame de volta belezinha mas primeiro galera se não for inscrito já vai se inscrevendo deixando aquele like são em maroto né clicando no botão vermelho inscrito inscrever esse caso não for inscrito para você acompanhar a gente aí e sempre tá por dentro das novidades está chegando no mundo do do Free Fire aqui dentro do servidor brasileiro é claro né mano sem vazamentos somente as notícias que estão dentro do jogo até porque a garena é meio contra eles vazamentos né vamos entrar aqui no nosso Free Fire lembrando que esse vídeo tá sendo gravado hoje dia 17 de Janeiro de 2021 pela parte da manhã por volta das 6 e 37 horas da manhã hora que eu tô gravando e dizendo esse vídeo para trazer aqui para vocês beleza aqui mano tá a incubadora que chegou ontem né cap 90 armas Sônicas muito muito da hora muito top essa incubadora inclusive eu peguei já a primeira a segunda peguei essa aqui mano ficou muito bonita ou foi essa não lembro foi uma dessas duas aqui que eu peguei sei que achei muito bonita velho na real maratona de compras tá terminando dia 21 né vai ainda até o dia 20 então temos ainda aí mas por volta de quatro dias ainda para você tá tentando pegar esse dinheiro aqui né comprando ele lembrando que ele tá com esse aqui varia mano de acordo com os a sua porcentagem você vai entrar no evento escolhe um dos tickets e ele vai te dar porcentagem e dizendo quanto que você tem que gastar para você poder ter um desconto maior no caso aqui o meu desconto seria 79 por cento eu teria que gastar 312 para conseguir um desconto maior certo depois eu vou fazer outro pedi aqui mostrando os cupons desconto que eu peguei foram esses aqui certo se eu escolher 35 por cento galera eu vou ter que baixar comer menos é gastar menos certo mas mas para frente a gente vê esse aqui certinho beleza vamos ver o que mais tem aqui ó recarga do toque olho de gato que eu falei aqui mano tá aqui é o chame seus passos que vai de hoje até o dia 23 lembrando que a conta tem que tá há uns 10 15 dias mais ou menos aí sem ser usada para tá fazendo chame de volta Beleza vamos clicar aqui mais info eu já consegui chamar de volta sete amigos já me chamaram de volta tá como é que você vai fazer para te chamarem de volta os seus vamos porque você tem aquela conta ou seu amigo tem aquela conta lá e você quer que ele te chame de volta você vai falar para ele fazer o seguinte cara vou mostrar aqui para vocês igual eu fiz tá vou abrir aqui ó esse foi o videozinho você vai ele vai clicar em amigos que você logar vai clicar em chame de volta e vai digitar o seu ideia aí tá para você tá chamando de volta aquele amigo tá e depois que digitou só confirmar e pronto se ele não tiver na sua lista vai aparecer para você adicionar lá você adiciona e ele vai coletar ali os títulos dele no caso ele vai ganhar cinco caixinhas e três títulos diamante beleza e você vai ganhar aqui com um amigo você já vai ganhar esse paraquedas aqui ó que é o paraquedas careca careca de capa mano muita hora esse paraquedas né você vai pegar ele além de você pegar também uma caixa dessa aqui ó para você poder tá correndo até 19.999 diamantes só que aqui nessa caixa cara tem um outro detalhe mano tá eu já mostrar para vocês vou só coletar aqui minhas caixas eu já vou equipar aqui meu paraquedas novo vou coletar aqui mais esses coletar mais esses colocar tá mais essas e galerinha vou fazer o seguinte mano eu ainda tenho duas contas ainda para usar no chame de volta tá então você vai lá no meu Instagram no tlff tá você eu vou escolher lá você manda lá o seu ID tá o seu e eu vou revistar sua conta e vou tá mandando aí para você aí vou escolher duas pessoas para mandar beleza mas primeiro tem que ter escrito aqui também tá então você se inscreve aqui vai no meu Instagram que o link tá aí na descrição que o Instagram que eu criei novo só para o canal que eu tinha LFF você vai lá e comenta o seu ID na minha última foto e fala assim eu quero chame de volta beleza que aí eu vou tá mandando para você é uma um desses aqui ainda tenho duas contas vai dar para fazer ainda para duas pessoas já tá pegando esse paraquedas e quem sabe tá pegando né 19.999 diamantes beleza então fechou então já deixa aquele likezão maroto aí para tá ajudando a gente beleza deixa o like se inscreve também vamos lá muito bem quando seu parceiro fizer ele vai coletar esse aqui ó que são os três e mais cinco caixas no caso como eu vou mandar para você eu chame de volta você vai tá coletando somente uma caixa tá que essa caixa aqui né você vai colocar uma caixa e vai coletar um tipo de diamante e mais o paraquedas tá vamos lá vamos ver aqui caminho do herói galerinha resetou as missões tá na hora de você fazer as suas missões aí só você vir aqui e aqui mano no caminho do herói eu esqueci de falar outra coisa mano aqui tem uma premiação que tá escondida aqui né que falta cinco dias para chegar que aqui vai ter uma premiação especial certo e o caminho do herói é fazendo as suas missões você faz as missões e vai coletando tá no caso só pessoal do login ainda falta coletar mais tem os cinco tickets já vou até virar mais um aqui e aqui vai contando os seus o que vai contando aqui ó o toque em essência do herói tá aí vai somando aqui lembrando que tem que ter 50 para você poder pegar aqui a camisa três dedos aí também tá beleza vamos fechar aqui vamos mais e vamos lá na caixinha mano até agora só uma pessoa que eu vi que realmente conseguiu pegar 30 mil diamantes daquele outro evento tá início não sei se ela vai conseguir mas porque ela tava três meses sem jogar eu fiz o chame de volta com ela que foi o meu amigo Barão e ele conseguiu pegar 30 mil diamantes Será que alguém vai conseguir pegar 19 mil diamantes nessa 20 mil no caso né bem só vamos saber depois né vamos lá então vamos aqui na caixa de itens que onde tá aqui a caixa que eu ganhei que foi essa aqui eu tô com 16 dois caixas né eu vou abrir só do vou abrir uma só só para mostrar para vocês é muito difícil vir cara normalmente no chame de volta a gente ganha 10 caixas tá ganhando que sabe o que mando só aquele tô 15 lá aquele ticket Zinho Será que vai dar a mesma coisa vamos ver é exatamente isso aqui ó que tá vindo tá tá vindo só isso aqui aqui dentro eu ainda não consegui pegar ninguém vou abrir mais cinco aqui só para ver se a gente consegue depois a gente ó mais uma mais uma ó só tá vindo esse ticket Zinho não tá vindo outra coisa a não ser esse ticket mano tá eu abri umas 10 contas que eu chamei também os meus filhos de volta também vocês vão ganhar e em todas mano só veio Tite não veio nenhuma diamante tá se você conhece alguém que conseguiu ganhar aí comenta aí para gente beleza melhor então esse é o vídeo que você conhecido como é que faz o chame de volta lembrando que se você quer que eu usei um tipo uma conta para chamar você de volta se inscreve aqui no canal deixa o like comenta alguma coisa que vai lá no meu Instagram que o link tá aí na descrição tá e comenta na última foto lá é o seu ID e eu quero chame de volta Beleza então é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo aí fiquem todos com Deus fiquem todos com Deus eu já dei colocar de novo vídeo tá lembrando então vou colocar de novo aqui para mostrar para vocês tá como é que é mano seu amigo vai acessar sua conta aqui ó ele vai acessar a conta dele vai clicar no chame de volta e vai digitar o seu ID aqui neste campo Beleza quando ele terminar digital ID ele vai confirmar e se você não for amigo dele ele vai pedir para adicionar certo e ele vai receber aí os cinco caixas dessas 19.000 e três tíquetes diamante Beleza é bem simples é bem fácil para fazer o chame de volta e espero ter ajudado vocês então vou ficando por aqui galera fiquem todos com Deus e eu fui